A Polícia Militar de Passos apreendeu drogas e munições em um imóvel abandonado que fica no bairro Nova Califórnia. Cidade Alerta agora vai ao vivo com a nossa repórter Gabriela Francis, ela que tem mais informações desse caso, que ainda não foi encerrado, afinal de contas é só uma parte da operação, né Gabi? Boa noite. Exatamente, Luciana, a investigação continua. Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. A polícia recebeu informações de que o local abandonado estava sendo utilizado por traficantes. Por conta disso, toda uma operação foi montada para que a polícia pudesse ir até o local realizar buscas. Uma equipe policial então foi no imóvel abandonado e encontrou diversos materiais, entre eles maconha, materiais utilizados para embalar drogas, balanças e ainda munições de diversos calibres. Todo esse material foi apreendido e encaminhado até a delegacia de polícia civil. Agora os policiais continuam a investigação para tentar identificar os responsáveis por esses materiais e também desmantelar possíveis redes de tráfico na cidade de Passos. Muito obrigada Gabi, tá aí as imagens de todo o material que foi apreendido pela polícia, drogas, balança e aí também material para embalar além dessas munições. Mais um trabalho que nasce com base em denúncia anônima, é o que a gente sempre fala, né? O combate à criminalidade também é feito pela comunidade e nós temos aí vários canais disponíveis para que a população repasse essas informações. O principal deles, o 181, informação ali que você passa de forma anônima, é reencaminhada para as equipes do setor que fazem essa checagem. E boa parte, para não dizer a massiva maioria dessas apreensões e operações que são deflagradas, nascem de denúncias feitas pela população.